Olha só, um caminhão que carregava farinha de milho, tombou em cima de um carro e matou três pessoas em uma rodovia na região de Auriflama. Um acidente terrível, gravíssimo. As imagens mostram que o carro ficou ali completamente destruído. Annali Venâncio está comigo e já tem as informações dessa ocorrência. Muito boa tarde para você, Annali. Oi, Fabiano. Boa tarde para você, para todos que nos acompanham no Brasil Urgente. Esse acidente triste aconteceu hoje, por volta das oito da manhã, como você disse, na cidade de Auriflama. Um caminhão estava carregado com farinha de milho e, de repente, tombou sobre um veículo que vinha no sentido oposto da pista. Esse acidente aconteceu na rodovia Eliezer Montenegro Magalhães, na altura do quilômetro 98, em Auriflama. Vamos entender isso porque a Polícia Rodoviária Estadual deu informações sobre esse acidente. Esse veículo estava no sentido oposto da rodovia. Se nós falarmos sobre distância, cerca de 110 quilômetros de São José do Rio Preto. Três pessoas estavam no carro. O motorista e o passageiro da frente morreram na hora. Uma idosa estava no banco traseiro do veículo. Foi retirada das ferragens. Acabou sendo levada à Santa Casa de Auriflama, mas também não resistiu. Já o motorista do caminhão não se feriu, Fabiano. Essas são as informações, as três vítimas que, infelizmente, morreram nesse acidente e todo o nosso sentimento, as famílias dessas vítimas. Isso aconteceu na rodovia Eliezer Montenegro Magalhães, na manhã de hoje. Pois é, Ana, ali a gente vê as imagens e vê que não tiveram chance nenhuma. O caminhão simplesmente esmagou ali o carro e as três pessoas que estavam no veículo não sobreviveram aos ferimentos. O motorista do caminhão acabou saindo ali ileso, praticamente, uma rodovia de pista simples, essa rodovia aqui no interior de São Paulo. E agora é entender o que aconteceu, como que esse caminhão foi tombar. A gente vê que, aparentemente, é uma reta. É uma reta ali onde aconteceu o acidente. De repente, a carga se deslocou. Olha lá, é uma reta. Você vê ali no canto direito do vídeo, olha lá, essa imagem está até melhor. A gente vê que é uma reta. Então, normalmente, um caminhão tomba numa curva ou então quando a carga é deslocada. Então, se essa carga foi deslocada, acabou puxando o caminhão e ele tombou. Aí é importante que haja investigação, a perícia, para apontar exatamente o que aconteceu, para poder responsabilizar a pessoa que montou essa carga, que se essa carga cedeu, ela não foi bem montada. Viu, Anali? Acredito que sim também, viu, Fabiano? A polícia vai seguir a investigação, para saber o que realmente aconteceu com essa carga nesse caminhão. Vale ressaltar que a pista foi às oito da manhã, esse acidente. Então, a pista, nesse momento, já está liberada. Para quem está em casa, às vezes, tem algum parente que vai passar por ali. Está tudo bem até agora. Está tudo bem até agora. Porque você vê o caminhão ali no fundo, indo num sentido da direita e o carro está virado para cá. Está com a frente virada para cá. Então, provavelmente, o carro vinha no sentido contrário e, de repente, a carga tombou. A carga tombou e esmagou. Uma vez, em Dracena, eu voltando de um jogo de futebol, eu acabei presenciando um acidente semelhante. Mas aí, no caso, foi aquela carreta bitrem que leva ali, é cana, que acabou tombando na saída. Quando o motorista saía do canavial e acessava a pista, a parte de trás, o último vagão tombou em cima de uma caminhonete que era ocupada por três trabalhadores que retornavam de escavação de poços artesianos. Isso me marcou bastante, foi há uns dez anos, mais ou menos. E é aquele acidente grave, triste da gente ver. Eu cheguei poucos minutos após o acidente ter ocorrido. Então, você vê que é uma cena triste. É difícil. Infelizmente, os nossos sentimentos, a família dessas pessoas e a gente sempre pede cautela, cuidado, o máximo de responsabilidade no trânsito para a gente evitar um acidente. Como eu disse, a gente vai até repetir as imagens. Você vê que é uma reta. Pista simples, mas é uma reta. Então, não teria motivo para esse caminhão tombar, a não ser que ele tenha feito uma manobra, um zigue-zague, ou então a carga acabou sendo deslocada, puxou ali a carreta para o lado e ela acabou tombando. Claro que a perícia já foi feita no local. O Laudo vai apontar exatamente o que aconteceu. E, claro, a sinceridade do motorista do caminhão também conta bastante. Ele vai poder explicar por que é que o caminhão tombou. O motorista normalmente sabe exatamente o que está acontecendo ali, então isso vai contribuir. Não traz de volta as pessoas que perderam a vida, mas pelo menos se houve alguma responsabilidade, ela será apontada ali durante a investigação. E aí, pessoal? Antes de sair do vídeo, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber a notificação, comenta o que você achou, dá aquele joinha especial, combinado? Um abraço!